E aí, meus amigos do YouTube, beleza, pessoal? Pessoal, hoje eu vou passar uma dica bacana pra vocês aí de troca de bomba de combustível. Vou estar trocando a do Santana meu, pessoal. A do Santana, pessoal, o veículo ainda não parou, entendeu? O veículo tá andando, é uma troca preventiva, né, pra evitar um problema aí. Porque é uma bomba que já tem aí seus 10 anos de uso, né? Só que é um veículo que anda muito pouco, ele tá no álcool ainda, né? E já rodou uns 70 mil mais ou menos, né? Então é uma bomba que já acredito que já não vai muito longe. Pode ser que ela aguenta muito ainda. Mas eu decidi a trocar ela, porque esses dias eu fui retirar o combustível pelo retorno. E depois de uns 3 minutos que eu tava retirando o combustível, a mangueira que tava tirando, né, que era uma mangueira cristal, ela pegou e dá uns trancos. E aí eu percebi que quando essa bomba esquente, então ela começa, ela dá um tranco, né, tipo travada, dá aquele tranco, né? O carro fica funcionando normal, não altera muito. Altera um pouco a marcha lenta só, né? Mas pra andar assim, a potência normal, o bar dela, a pressão tá boa ainda, né? Aqui tá lá. Mas só que a vazão dela tá um pouco pequena, né? Isso pode ocasionar por sujeira aqui no pé da bomba, porque ela pode tá enroscando. Ou pode ser que o eixo dela já gastou e quando ela esquenta, ela começa a dar esses golpes, fica dando esses trancos, né? Isso daí pode afetar a parte elétrica e outras coisas também. Mas pra mim tirar lá pra limpar, eu nem vou tirar porque é uma bomba que já tá há muito tempo ali. É uma Bosch, inclusive, que eu troquei na época, uma Flex também, né? Então eu decidi já trocar. E agora eu vi que essa Graus aqui, o pessoal fala muito bem dela. Ela é uma marca nacional, o selo do Inmetro, tudo, né? É uma bomba que parece ser de boa qualidade, porque eu não vi... Só iniciando aqui a retirada da bomba, você tem duas opções. Você pode retirar o banco do veículo, só que lá dá muito mais trabalho. Tá vendo? Tem uma janelinha lá, ó. Você pode tirar por lá. Se você for uma pessoa muito grande, mais gorda assim, às vezes você não consegue entrar aqui. Você tem que tirar o banco lá, ó. Mas eu gosto aqui, como eu sou mais magrelinha, eu deito aqui, ó. De barriga aqui. E aí eu consigo ter acesso ali normal, entendeu? Não precisa entrar dentro do porta-mala, é pior. Então você debruça aqui e deita, né? E vai mexendo ali, você tira, né? Mas se você não conseguir, você pode acessar por aquela janelinha. Você tem que tirar o banco lá, o banco de trás ali, pra você acessar aquela janelinha lá, tá vendo? Tem uma tampinha de fibra, esse aqui não tem. Mas vamos tirar aqui agora. Ó, pessoal, o mais importante é lavar ali, viu? Eu lavei bem de volta antes de abrir, porque senão a terra cai lá dentro, depois você coloca a bomba nova, a bomba nova, aspira a terra, acabou a bomba, né? Então lavar muito bem ali mesmo. Eu lavei, joguei água, passei um pincel, né? Agora que eu vou desconectar as mangueiras e vou retirar a bomba, desenrosquear lá e retirar. Pessoal, já fiz a retirada da bomba. Pessoal, e algo muito importante, né? É na hora de você retirar ali. Por exemplo, tá retirado, tá com bastante vapor de combustível ali. Se fosse a gasolina, era pior ainda. Então, se você precisar clarear, você usa um forote de LED, acende ele antes de chegar lá, né? E aí você leva ele aceso lá. Não acende ele lá perto da boca do tanque, pode causar uma explosão. O forote de LED, se caso, você precisar acender, né? O mais perigoso, pessoal, é isso daqui, é pendente, né? Esse pendente aqui tem esse botão, tá vendo? Quando você acende aqui, ele faz uma faísca aqui. Se você levar ele na boca de um tanque desse, que nem do Santana, que é um lugar abafado, e o veículo for a gasolina e você acionar aqui e acender, pode causar uma faísquinha aqui normal, né? Do acendimento e pode causar uma explosão lá. Então, nunca acende um pendente em cima da boca do tanque depois que você tirar ali, porque existe muito vapor ali. Esse aqui é álcool, eu coloquei um pano molhado lá, para não ficar um cheiro muito forte aqui. Fiz a limpeza lá, pessoal. Então, é só dica bacana que ninguém passa para vocês, né? Aqui é o seguinte, pessoal. No momento, então, que você retirou a bomba, você vai observar uma coisa, né? Se existe muita terra aqui no fundo dessa peneira, olha esse daqui, ó. Alguns fiapinhos, alguns pelinhos, né? Coisinha muito pouca. Então, aqui significa que o meu tanque está limpo. Se isso aqui estiver repleto de areia e terra, não adianta vocês montar uma bomba nova. Faz a limpeza do tanque, retira o tanque e faz a lavagem do tanque, né? Então, o meu está limpinho, está tranquilo, né? Então, essa é uma dica muito bacana. Eu já retirei esse óreng. Antes de desmontar aqui agora, eu já lavei aqui, eu não mostrei, mas estava sujo aqui, que eu não consegui limpar tudo lá. Tirei esse óreng, lavei tudo com detergente, né? Antes de desmontar, para não cair terra em cima ali do copo. Já lavei a porca também. Para retirar a porca, pessoal, eu usei essa ferramenta aqui, né? É uma gambiarra que eu fiz aqui, ó, para retirar. Porque ela agarrou bastante. Da última vez que eu tirei, eu tirei com a mão mesmo. Mas dessa vez ela agarrou muito, fazia muitos anos, salvo aí, eu fiz essa gambiarra para retirar. Mas tem uma ferramenta própria de tirar ali, né? Então, após observar todas essas coisas, perceba que o fio não está derretido, né? Essa bomba não estava forçando muito aqui o funcionamento. Se o fio estiver todo derretido, né? Sinal que a coisa já está mais feia. Vocês têm que observar relé, fuzil, né? Ó, vocês podem ver que está tudo tranquilinho, né? É tudo de boa aqui, né? Então, aqui é só trocar a bomba, né? Então, eu vou agora destravar aqui e tirar ela. Já está tudo lavadinho, né? Ó, não tem nada aqui. Não tem nada oxidado, né? Então, tem que se observar isso na hora de você montar. Porque senão dá BO. Montar bomba nova com tanque sujo também é BO na certa. Vamos tirar agora. Ó, pessoal, como as dicas que eu dou é sempre para pessoas fazerem o serviço em casa, não é muito para mecânica, né? Então, se você quiser marcar aqui, fica mais fácil. Positivo, negativo, né? O preto é o negativo. Então, eu já tinha feito, na época que eu troquei isso aqui, um risquinho de menos. E aqui, ó, um risquinho demais, tá vendo? Então, ele fica permanente. Aqui faz com ferro quente, faz com uma chavinha, com a ponta afiada, né? A bomba de... A BOI aqui, o marcador não necessita muito de você estar marcando. Mas se quiser marcar também, é o mais... É os fios aqui. Às vezes vocês podem confundir e depois fica ruim na hora de montar, né? Então, é tranquilo aí, ó. Entendeu? Para tirar aqui as travinhas só e abrindo. Tirou. Vou acabar de tirar aqui. Pessoal, aqui eu costumo dar uma leve aquecidinha com o soprador, mas é coisa pouca, entendeu? Para dar um aperto aqui. Tá vendo aqui? É só pegar com a truqueza e fechar, que ela já vem pronta, né? Mas eu dou uma aquecidinha com o soprador, mas se você não tiver, tranquilo, né? Pode apertar assim mesmo. Mas se for aquecer, pessoal, é coisa muito pouca, senão danifica a borracha, né? E para mim tirar aqui em cima também, ó, eu dei uma aquecidinha, saiu, senão pode retirar com água quente. Vou até cortar, né? Porque não vai usar mais aqui lá. Aí, pessoal, na hora que fazer o aperto, vocês tentam virar. Se estiver virando, tem que apertar mais, entendeu? Então, é. Apertou, já era. Algumas peças, pessoal, eu prefiro deixar a original, tipo essa guarniçãozinha de borracha aqui, ó. Essa não tem esse acabamento, que a original tem. Tá vendo, ó? Essa tem essa abinha em cima que encaixa lá. Então, ela firma mais, ó. Então, eu vou deixar essa original, né? Essa que tá ali. No caso, pessoal, que nem essa bomba, ó. Então, eu tenho que estanhar os terminais aqui, que nem essa aqui, quando eu comprei da Bosch. Tá vendo? Esses terminais aqui são original, são os terminais branquinhos, tá vendo, ó? O material melhor. Então, eu vou retirar eles daqui, pra estanhar aqui. Ou posso pôr um terminal novo aqui também, né? Corte esse daqui, ó. Estanhe o outro. Tem que ser estanhado aqui, pessoal, senão dá problema. Agora, pessoal, a dica bacana é o que? Lavar tudo aqui, ó. E verificar se essa peneira não tá rasgada, porque essa aqui não vem na bomba. Só vai vir essa daqui, ó. Tá vendo? Vem uma outra aqui, ó. Entendeu? Mas não é pra... No caso, pra essa parte de baixo aqui. Então, tem que verificar isso aqui. Essa aqui tá boa, tá normal, ó. Então, eu só vou desmontando pra lavar, que sempre tem uma sujeirinha, ó. Tá vendo? Então, essa é a dica bacana aí. Aí, pessoal, finalizado. Pessoal, como eu não encontrei esses terminais brancos, tá vendo, ó? Pra poder estanhar já no fio, eu só tinha um amarelinho. Então, o que eu fiz? Eu estanhei o terminal no fio aqui, e depois encaixei, estanhei o terminal aqui, nesse terminal da bomba, né? Pra ficar todo com estanho aqui, ó. Tá vendo? Abri aqui, ó. Fazer o quê? Não ficou muito bonito, mas eu precisei abrir aqui, pra poder estanhar. E eu acredito que assim fica melhor. Quando for tirar, é fácil. Você aquece e puxa. Aqui não danifica nada, porque é uma parte bem longa, ó. Não pode aquecer demais, senão você derrete ali, começa a vazar combustível, né? Mas você aquece só o necessário aqui, pra estanhar, entendeu? Então, eu estanhei aqui dentro da parte aberta do terminal, entendeu? Eu deixei ele virado pra cá. Aqui eu já tinha estanhado antes, fora, e depois só coloquei aqui, com ferro de solda bacana, bom mesmo. Joguei um chumbo aqui. Então, isso aqui não tem mais erro, né? E perceber isso aqui, quando você movimenta, porque isso aqui vai apertar no tanque, pra ver se um fio não fica relando no outro, principalmente esses dois fios da bomba. E ver se eles não ficam relando aqui também, e essa mangueirinha também. Porque senão ela pode cortar, tá vendo? Então, quando você vai colocar no tanque, ele vai ficar assim, ó. Então, observar se os fios não ficam tocando no outro, é melhor que eles ficam separados, né? Então, é bem melhor. Então, o estanhado aqui, ó, ficou bem melhor, do que às vezes só encaixar também, né? E o contato aqui fica 100%. Aqui apertei bem, pessoal. Aqui não precisa aquecer nada pra colocar, eu encaixei ele bem firme. Apertei bem a abraçadeirinha, né? Montei certinho aqui, ó. Agora é só introduzir lá, pessoal, e não tem erro, entendeu? Aqui ficou 100% mesmo, né? Então, eu mantive aquele origem, aquela borracha original, que eu percebi que é mais firme. Essa daqui eu troquei, coloquei a nova, né? A peneira que veio, eu coloquei a nova também. Essa daqui é uma que fica sobrando, né? Então, agora é só montar. E eu já testei a bomba antes, pessoal, pra ver se ela tá girando, tranquila, porque ela é que você monta ali, não tá girando. Essa aqui você liga, ela fica com barulho amarrado, pesado, né? E aquela que você liga, faz um barulho gostoso, um barulho bem forte. Então, ela já tá cansadinha, já essa bomba aqui, pessoal. E quando eu sopro aqui também, ó, ela tá saindo no ar, né? Quando eu sugo, não. Não, quando eu sugo, quer dizer. Quando sugo, eu não tenho tanta importância, mas não sei se é o modelo da bomba, né? Quando sopro aqui, ó, né? Então, aí não sai, ela tá trancando, ela tá boa, né? Mas quando eu sugo, olha lá, ela vem. Essa nova não vem. Eu não sei se a Bosch tem esse sistema aí, não sei. Se é a bomba, é uma questão que ela já desgastou um pouco também. Mas o barulho dela tá bem fraquinho quando eu ligo ela, né? Independente desse barulho aqui que ela gira mais firme. Porque aqui as buchas já devem ter desgastado e ela tá muito pesada pra girar, né? Então, por isso que ela perde a vazão, né? Na verdade. A pressão fica até boa ainda. Mas a vazão, tá vendo? Isso aqui era uma Bosch, pessoal. Ela tá aqui há bastante tempo no meu veículo. E agora ela foi substituída aí por essa Graus, né? Vamos ver se vai ser sucesso. Se não tiver, eu volto a falar com vocês. Mas, pessoal, esse veículo eu uso ele muito pouco. Se isso aqui chegar a dar problema, vai ser bem mais pra frente. Mas se der problema, a gente mostra aí no canal. Mas é uma bomba de boa qualidade. Eu vi que ela é bem bacana mesmo. Veio no padrão original, o tamanho dos fios, tudo certinho. Só os terminais que eles vêm diferente. Nessa Bosch também tinha vinho. Vem com esse terminalzinho aqui, que isso aqui deve ser pra outros veículos, né? Que ela é universal, na verdade. Então, necessita de você estar estanhando, né? Eu poderia estanhar o fio direto aqui também, mas eu acho que não fica tão legal. Então, estanha o terminalzinho no fio e depois estanha o terminal aqui nesse outro terminalzinho da bomba. Aqui ficou meio feio, pessoal. Abri mesmo com o licate de corte, né? Mas isso aqui não influencia nada, porque isso aqui não vai tocar em nada dentro do tanque lá, né? Então, isso aqui não... Esses fiozinhos aqui, pessoal, da boia, não precisa estanhar, não. Eu só fechei o terminal um pouquinho pra dar mais pressão e tá tranquilo, né? Eu já tenho marcado aqui, precisei marcar de novo o menos e o mais pra não confundir aqui, né? Mas eu tenho marcado em cima também aqui quando a gente quer fazer um teste, alguma coisa. Então, eu marco em cima também. Porque aqui não marca, às vezes, ó. Então, eu fiz uma marcaçãozinha de ferro quente que mais e menos. Um dia eu precisar dar uma manutenção, fazer um teste, eu sei qual que é o mais e o menos da bomba aí. Então, é essa dica bacana. Então, vamos colocar no veículo pra funcionar aí agora. E aí, meus amigos, finalizada a troca da bomba, pessoal. Tá aqui essa... Aqui era a Bosch, né? Que funcionou por bastante tempo. Pessoal, às vezes, vocês podem se perguntar mas você estanhou o fio lá, precisar trocar numa beira de estrada, alguma coisa, o fio tá estanhado. Às vezes, não tem um ferro de solda, né? Mas não tem problema, pessoal. O fio tá no estanhado, lá você corta o fio aqui e descasca o fio da bomba em meio e passa uma fita isolante, tranquilo, né? Nem precisa tá tirando lá de cima, né? Se não quiser tirar. Até quando for substituir a bomba também, pode cortar um pouquinho embaixo e estanhar outro fio aqui e colocar um espaguete retrátil, né? Ou uma fita isolante, mas o ideal é o espaguete retrátil, né? Onde eu estanhei lá, praticamente fica fixo lá. Fica muito bom, né? Então é tranquilo. Pessoal, isso aqui, às vezes, muito costuma guardar, falar, ah, um dia eu precisar quebrar um galho, eu ponho ela. Todas as bombas dessa que eu guardei, pessoal, que tava funcionando quando tirou, depois de uns 3, 4 meses, eu fui ligar e ela travou, não funcionou mais, entendeu? Então, normalmente, depois que ela é usada um bom tempo e você retira e você guarda, achando que você pode vender pra alguém, alguma coisa, não tem solução, entendeu? Isso aqui, ela trava, né? A maioria que eu guardei, todas travaram. Foi umas 4, 5 aí que eu tirei do meu carro de cliente e já tava meia fraca, elas travam, né? Então, isso daqui, praticamente, é um lixo, né? O que pode usar é esse canudinho, quebrar um galho, às vezes pode dar problema no outro, tal, né? Mas isso daqui, praticamente, não funciona. As peneirinhas, é bom guardar, porque elas tão boas, as borrachinhas, né? Às vezes, uma hora, você precisa, né? De uma aí, não precisa estar comprando, você já tem, né? Porque mesmo que eu usei bastante tempo no alto, elas tão perfeitas, aqui vai na bomba, né? Então, essa é uma dica bacana. Aqui, pessoal, eu já liguei o carro, funcionou beleza, né? Agora, eu, na hora de enrosquear a tampa lá, pessoal, eu passei uma vaselina, viu? Encaixei o copo certinho primeiro, depois passei uma vaselina, enrosquei com a mão, depois só de um apertinho com aquela chave que eu fiz lá, né? Então, ficou 100%. Agora, eu funcionei o veículo, verifiquei se não tá vazando antes de pôr a outra tampa, entendeu? Deixa o veículo funcionando uns 5 minutos, né? Depois, você terminar o serviço, porque, às vezes, pode ter um vazamento, você não vê, depois você perde o combustível. Agora, eu vou aproveitar que tá tudo tirado aqui, passar um aspirador e montar. Olha aqui, pessoal, o que eu achei dentro do tanque, uma bolinha, tá vendo? Não sei se isso aqui é original, que vinha nos carros dentro do tanque, mas não sei qual que seria a função, ou alguma criança jogou pelo gargalo ali, né? É uma bolinha pequena, mas não é de ping-pong, entendeu? Uma bolinha plástica, um material tipo daquele da boia, do tanque, né? Então, é uma dúvida, será que isso é original ou alguma criança jogou? Porque por ali, a criança não ia jogar, né? Ali só o mecânico mais tem acesso. Talvez uma criança jogou pela bocal do tanque, né? Olha, é uma bolinha, mas ela é plástica, não é ping-pong, tá vendo? Ela pula, mas é uma bolinha bem menor que de ping-pong, né? Tava dentro do tanque isso daí. Eu tirei, porque eu não sei, né? Nunca vi falar disso aí dentro do tanque, né? Então, é uma dica aí, beleza, pessoal? Gostando da dica, não se esqueça, larga aquele like, se inscreva no canal, não esqueça de compartilhar e curtir nossos vídeos aí, gostando das dicas que eu passei pra vocês aí, deixa aquele like forte aí, né? Mas, agora é a Grausso, vamos ver se ela vai aguentar que nem a Bosch. Falou, meus amigos!